Quando eu vi você Me apaixonei Logo percebi E me questionei Lance profundo Te saca Rodei o mundo Só pra te encontrar Confesso que Quando eu vi você Logo me toquei Esse amor e a dura E me entreguei Mas eu confesso Que gamei Lance profundo E me amarrei Nada não é sabendo não Que para mudar O que sinto Por você É de me orgulhar E eu confesso Quero mais Pois é tão lindo E está bom demais Eu te amo Meu amor 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 Eu te amo Eu te amo Eu te amo Que me amarei Eu te amo Yo te amo Meu amor De saca...